Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente. É o seguinte, já tô com a camisetinha aqui, ó. Ó, camisetinha das Zontes, pai. Porque mês que vem tem... Mês que vem, né? Abril... Pra quem não sabe, mês que vem já tá pra sair os anúncios dos modelos das Zontes, meu querido. Quer saber mais? Agora é um canal... É um portal, na verdade, de muita procedência que tá soltando essa notícia pra gente. Então, eu já vim aqui mostrar pra vocês o que será que poderá ser anunciado, né? Então, vamos dar uma olhada? Vamos ver como é que vai ser? Então, bora, meus amigos, bora. Então, já se inscreva, deixa o like e comenta aqui embaixo se você, assim como eu, tá bem animado pelos modelos das Zontes que vai chegar aqui no Brasil. Pra dar uma... Não é segredo pra ninguém que o pai aqui, ó. O pai aqui tá esperando o modelo das Zontes faz tempo, né? A linha é 350, né? A linha é 350, tem os modelos mais interessantes, os modelos mais par, tá ligado? Então, se você é junto comigo, vem comigo que, ó, vai ser top. E se você for fazer um seguro, faz com o corretor Santana aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, pra dar, ó, é nóis, bora. Cá estamos nós no site Motu, meus amigos. E olha aqui, ó. Zontes prepara um anúncio de novidades para o Brasil em abril. Olha só, cara. Olha só. Agora, eu que eu já tava animado, agora que eu gostei mesmo. Por quê? Queremos mesmo, né? Mais dinâmica, mais, assim, modelos diferenciados. E quanto mais diversidade, a gente gosta, né? A gente ama. E a gente tá vendo agora a linha 350, que tem tudo pra ser anunciada em abril agora. Tem tudo não, né? Já está preparando. Se o Motu solta isso daqui, se o Motu solta... Se eu vejo em qualquer outro site, eu já fico um pouco pé atrás. Mas como é o Motu, meus amigos, aí a gente já tem que dar um voto de confiança, porque é o Rafael Mioto que tá falando isso aqui. Então, se é um cara que tem procedência aqui no mercado brasileiro, esse é o Rafael Mioto. Então, vamos lá. Marca deve apresentar o lançamento para o mercado nacional. Em 2023, a empresa havia confirmado a vinda da E350, que ainda não chegou. Calma, que eu não vou falar da E350, tá? Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que até agora ninguém viu. Ou então, se alguém percebeu, me deixa aí nos comentários aí, beleza? Isso aqui eu recebi de um inscrito, o Silva, e me mandou. E eu achei muito interessante, eu vou mostrar pra vocês. Não é a E350. Calma, padrão. E ainda não se sabe qual será essa novidade, tá bom? E aqui ele fala mais ou menos a especulação da T350 e a GK350. Mas o que é melhor pra gente, assim, pra gente ter uma noção do que eles estão falando, é só a manchete. Prepara um anúncio de novidades para o Brasil em abril. Aí você já fica, né? Marlon, mas qual modelo será que é? Calma, padrão. Eu vou mostrar uma parada aqui pra você que acende mais a chama aí. Porque aqui ele falou de apenas dois modelos. A T350, né? E a GK350, mas sabemos que não serão só essas que virão pro Brasil. Eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu desconfio nisso. Vem, vem. Olha, estamos aqui agora no site do Festival Interlagos, tá vendo? Na aba de ingressos. E vocês têm que clicar na aba aqui, ó, no segundo, Ride Pass. Clica em comprar ingresso, que já vai abrir essa estrutura aqui que vocês estão vendo aqui, beleza? E aqui eu já fiz as configurações primárias, tá? O último dia de evento, a marca Zontes, como vocês estão vendo. E olha, olha só, pra vocês terem uma ideia, o pulo do gato. Quando você aperta pra selecionar o modelo, tem quatro segredos aqui, perdão. Quatro segredos. Que será que é isso, hein? Que será que é, meus professores? Ninguém sabe, tá? Tá um mistério. Mas agora, com esse furo aí, com o Motu jogando a rede pra gente, a gente já pode suspeitar do que possa ser, né? Quatro modelos, mas quais serão esses quatro modelos da 350 sem ser a Scooter, né? Porque a Scooter já foi apresentada, já foi mostrada em alguns eventos. E vocês já viram aí que a E350 já tá mais confirmada aqui no Brasil. Mas quais serão esses modelos? Bom, a primeira, que eu tenho certeza que virá, é essa bonitona aqui, a 350R das Zontes. Que é uma moto que é basicamente, é praticamente igual a 310R, beleza? Praticamente igual, é idêntica, só que ela tem 39 cavalos, se eu não me engano, essa daqui. Mesma refrigeração, é a mesma moto, é o mesmo motorzinho monocilíndrico, mas já tem 39 cavalos. E a gente tem que chegar num consenso aqui que essas motos são maravilhosas, né, meus amigos? Não tem nem o que dizer, olha que moto sensacional que a 310R é. Outra que a galera tá esperando muito é a 350T, mas não é a T com rodas de liga, e sim a roda de liga leve. Não é a de liga leve, é a de rodas raiadas, padrão. Exatamente, essa bonitona aqui que vocês vão ver. Gente, que que é isso? Essa daqui, essa daqui é show, né? Show demais. Mas lembrando que se você não tiver muito dinheiro assim pra gastar, é uma moto cara pra se manter, tá, meu amigo? A bateria é caríssima, tem um... Enfim, né? Estude primeiro, vê se cabe no seu orçamento, que não é uma moto que qualquer um consegue manter, tá? Afinal de contas, é uma linha, mas com acabamento melhor, é outro patamar de moto, tá, padrão? E a outra que eles estão suspeitando muito que venha é essa belezona aqui que vocês estão vendo, a 350S. Essa daqui, meus amigos, essa daqui é de tirar um... aquele suspiro, né? Essa é linda demais. Vocês podem ver a suspensão invertida. Olha o tamanho do radiador aqui na frente, os mesmos 39 cavalos, tá? Os lugares, eu fico meio assim, porque aí tem lugar que fala que é 38, outros fala que é 39, tem uns que fala que é 40. Mas vamos ficar no meio tema aqui, 39 cavalos, a mesma configuração e balança monobraço. Olha isso aqui, meus amigos, é muito linda. E vocês estão vendo aqui que o banco dela é um pouco curto, né? Que você pode ver que é um banco meio curto aqui pro garupa, mas a moto, essa... Imagina essa moto de pé, porque a 310V já é linda, né? Agora imagina essa daqui. E essa daqui agora, que eu vou mostrar pra vocês, essa aqui é a joia da coroa, meu amigo. Essa daqui é aquela cerejinha assim que a gente fica até animado. A boca chega a salivar, rapaz, quando vier uma moto dessa aqui, que é a GK 350. Meus amigos, olha só pra isso. Essa aqui é o modelo preto com bronze, cromo, sei lá o que que é isso, né? É uma cor assim meio diferenciada, mas olha que moto sensacional, meus amigos. Rodas raiadas, estilo ali scrumbler, mais puxada assim pro futurista, né? Um design mais atualizado, assim, não tem o que dizer, não consigo descrever em palavras essa moto. Ela é muito linda, muito show de bola. Não tem o que dizer, né, meus amigos? Olha isso, banquinho na medida. Essa moto é feita na medida. Cadê as outras cores? Não tem? Tem, aqui embaixo, ó. Tem a preta que eu falei pra vocês e tem essa laranja aqui, que é sensacional. Essa laranja, em alguns modelos da GK 350, as rodas são laranjas também, como o grafismo aqui do tanque, pra dar aquele aspecto lindo na moto. Mas essa preta aqui, essa preta com os detalhes dourados ali também ficou linda, né? Lembrando que ambas compartilham a mesma motorização. Então, todas 139 cavalos e suspensão invertida com ABS de duplo canal com painelzão TFT, que vocês já estão ligados, né? Olha, tem todas as tecnologias que a moto das ONGs tem. Isso aqui não é segredo pra ninguém, né? Full LED, pá, e é isso. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Vamos esperar novas novidades agora, né? Vamos esperar o que as ONGs vão divulgar pro mês que vem. E também vamos torcer pra que dessa vez eles não façam zerda nos preços dessa moto. Pelo amor de Deus, tomara que eles não façam zerda. Tomara que eles lançam essas motos com preço bacana, mas também não façam aquela derrapada na curva que foi a mesma forma das 310 aqui no Brasil, que foi aquele rebuliço, a galera falando bem da moto, pra JTZ ir lá e fazer o que fizeram, né? Tomara que eles não façam de novo e saibam aproveitar bem o hype que vai ter, porque essas motos vão ter hype, viu? Vão ter hype porque são motos excelentes. E vocês podem ter certeza que a linha GK350, minha filha, me aguarde, viu? Me aguarde, porque se chegar, você está ligado, né? Eu vou dar meus pulos aqui, mas eu vou pegar essa moto. Não tem jeito, tá, Badão? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Lembrando que compromisso que é no canal é todos os dias, hein? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!